Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius carta de baralho aqui. Exatamente! Hoje o Alanius é o Joker do Meia Lua aqui para vocês, meus amigos, porque vamos comentar do nosso grande Coringa que está chegando aí no Mortal Kombat 11, só que neste vídeo aqui, cara, a gente vai aproveitar este momento delicioso do hype do personagem para poder trazer os principais jogos que ele apareceu. Desde antigamente, 1988, que é um dos jogos que a gente vai comentar até agora, mais recentemente, do Injustice e tudo mais. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, quer ver no canal, eu te balso o sininho para não perder notificação nos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, está aparecendo embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida o do Alanius, então bora lá! Manda ver aí, meu querido Alanius, começando aí com o primeiro jogo que a gente vai comentar neste vídeo de hoje, de 1988, o ano que eu nasci, olha só que coisa maravilhosa! E eu te passo a palavra para você começar a descrever esse negócio aí para nós. Bom, o primeiro jogo, me parece que é o primeiro jogo que o Coringa apareceu, ele foi lançado em 1988 e ele se chama Batman The Caped Crusader, o cruzadeiro de capa, né, cruzadeiro. Então, esse game, né, ele foi lançado aí, cara, em 1988, você não tinha nada muito impressionante não. Comodore 64, ZX Spectrum, PC, Apple II, Amiga, não espera muita coisa não dessa época ali, PC, acho que era o que você tinha de mais inovador, e o Apple II ali, talvez, porque é Apple, né, imagina como é que deve ser. Não conheci praticamente nenhum desses sistemas, né. No entanto, a gente deu uma olhadinha no jogo, né, cara, é um joguinho bem interessante ali. Muita coisa estranha que tem no jogo que a gente perdoa, porque é de 88, o Batman ali andando, e parece até o Lorde Tyrion, mas falando um pouco do Coringa, que deu pra ver ali, primeira participação dele em um cenário, a gente nota ali uma carta do Coringa, ele tá muito bem retratado, né, legal pra caramba. Exatamente, cara, esse jogo foi desenvolvido pela Ocean, pra essas plataformas que o Alanis comentou aí, né, e obviamente, para aquela época, era uma parada muito divertida. Pra quem tinha esses equipamentos aí pra poder jogá-lo e tudo mais, devia ser coisa de outro mundo, porque eu mesmo, na década de 90 ali, depois ali que eu já entendi um pouco mais das coisas, isso pra mim seria um negócio absurdo de se jogar. O jogo, ele tinha campanhas distintas ali, né, uma do Coringa e uma do Pinguim, e era um dos melhores jogos, até o momento, de quadrinhos lançados naquela época. Daí, meus amigos, com as pesquisas que a gente fez aqui, a gente fez uma seleção de alguns dos principais jogos, porque são muitos, cara, então não dá pra trazer todos num vídeo só. Mas, a gente tem a série Lego, que trouxe diversos jogos aí de heróis, principalmente, e também de vilões, que a gente teve o Marvel DC Super Villains aí, lançado recentemente, em 2018, e alguns desses jogos, né, como Lego Batman The Video Game, são alguns dos jogos dessa franquia que aparece um vilão. E os jogos de Lego, não tem muito segredo, né, Lannis? É aquele negócio de você controlar os personagens ali, destruir algumas estruturas em Lego, e usá-las pra poder construir outras, pra você seguir o seu caminho. No Marvel DC Super Villains mesmo, a gente controla, obviamente, pelo nome, os vilões, inclusive o Joker, que é uma coisa bem legal. É um jogo mais voltado pra família, pra crianças e tudo mais, só que tem a participação do nosso grande Coringa aí, que eu acho muito legal também. A estrutura dos jogos do Lego, se vocês repararem, apesar de mudar um pouco em termos de história, porque são personagens diferentes, heróis diferentes, a gente teve jogos da Marvel aí, da franquia Lego, jogos da DC da franquia Lego também, entre outros, teve Star Wars Lego também. Então, se a gente pegar esses jogos pra poder comparar, o CERN é o mesmo. A gente só tem mecânicas um pouco diferentes ali, baseados nos heróis ou vilões, e pela história também. Daí, meus amigos, nós temos aqui, Lannis, um grande marco na história dos videogames, que foram jogos da série Arkham do Batman aí, que o Coringa aparece, obviamente, e é muito legal, cara, porque o seu personagem, ele é muito bem explorado, ele tem um design espetacular, principalmente no primeiro jogo que ele está mais ativo ali. Ele também retorna no Batman Origins, né, porque no primeiro jogo do Batman aí, o Arkham Asylum, a gente sabe que ele morre. Minto, ele morre no Arkham City, no segundo jogo dessa série Arkham que eles lançaram aí. E o interessante é que nesses jogos, né, eles aprofundaram bastante a relação entre o Batman e o Coringa, que a gente conhece muito bem dos quadrinhos ali, porque a gente sabe muito bem que o Coringa, ele é o vilão principal do Batman, não tem como, e é um dos mais famosos da DC também. E a gente tem, Lannis, nesta versão, a dublagem excepcional do nosso grande Mark Hamill aí, né, saudoso e eterno Luke Skywalker. Foi uma das coisas mais primorosas que eu vi nos videogames em termos de dublagem, assim, o cara manda muito bem. O Mark, Luke, Sky, Joker, Hamill é zica, né? Eu gostei muito dessa dublagem dele, né, em cima do Coringa, porque a série Arkham, ela traz uma forma de trabalhar o Coringa, né, e todo o lore do Batman também ali, de uma maneira que não era explorada. Eles trazem a piada mortal, então tem até essa relação, ela bem trabalhada, inclusive no Arkham Knight, né, que a gente vê ali o Coringa como uma memória do Batman vívida, né, então ele tá infectado, ele começa a alucinação e vê o Coringa ali, e aí com esse medo de ele se tornar um Coringa. Cara, isso daí tem uma profundidade muito louca, assim, o medo do Batman de ser um Coringa também, sabe? Pô, e é emblemático pra caramba, né, Alanis, porque no Arkham Knight, uma das primeiras cenas do jogo é a gente vendo o Coringa sendo cremado, cara. Exatamente, então você pensa que não vai ter Coringa e você tem Coringa o jogo inteiro, sabe? É muito legal isso. A forma como eles trabalharam essa relação nesses dois, principalmente o Coringa, cara, ele ficou muito bem trabalhado ali, eu acho que isso deu uma base muito grande pra galera de hoje que conhece o Coringa, porque quem conhece o Coringa lá atrás, na década de 80, no comecinho da década de 90 ali, e vê o Coringa agora, a gente percebe que existe uma maneira bem diferente de se trabalhar o personagem. Dá até pra gente falar que a série Arkham foi responsável por trazer uma nova imagem pro Coringa que tá sendo reutilizada em todas as mídias onde ele aparece. Exatamente, cara. Isso é uma coisa muito interessante. Isso deixou o vilão ainda mais popular. E partindo aqui para um próximo jogo em que o Coringa aparece, meus amigos, agora nos jogos de luta da Netherrealm, onde ele tem a sua primeira aparição aí no Mortal Kombat vs. DC, que é aprofundado ainda mais quando eles fazem o jogo stand-alone, digamos assim, né, dos heróis da DC ali, que é o Injustice, que eles adaptam também uma história dos quadrinhos que é bem interessante, onde o Coringa, ele morre logo de cara na campanha, né, meus amigos? Porque ele envenena o super-homem e o faz matar a Lois Lane, que tava grávida dele, e ele achou que era o apocalipse por conta desse veneno aí que o Coringa lançou ali na cidade. Meus amigos... E é uma cena tensa, né, Alanis? Porque a gente não imagina o super-homem como aquele cara que mata os inimigos, os vilões e tudo mais, porque ele é cheio de princípios, né, cara? Ele é o escoteiro do grupo, digamos assim. Então, a história do Injustice, ela é bem legal nesse sentido. Sem dúvida. O Coringa, ele tem uma participação muito importante em todo o plot do Injustice, porque ele, como agente do caos, ele é o cara que se mostra capaz de fazer o Superman abandonar todos os princípios dele, né? Então, o Superman, ele é um ícone do heroísmo. Ele é o cara que representa toda a perfeição, ele é o cara que representa a divindade em toda a sua bondade e tudo mais. E aí, ele mostra que, mesmo o Superman, com tudo aquilo que ele fala, que defende, que ele acredita, não vale nada, né? Ele não é capaz de sustentar aquilo diante de uma grande tragédia. Ponto pro Coringa. A morte, provavelmente, ele já imaginava que viria, porque ele só queria ver o circo pegar fogo. E a forma como eles trazem o Coringa dessa maneira na obra é muito legal, né? Ele usa ali o gás do espantalho, que faz o Superman alucinar. Quem que tiver interesse, leia os quadrinhos, porque mostra toda a introdução dessa história e tal. É muito legal essa saga do Injustice. E a gente tem aí um Coringa de um universo, que foi assassinado pelo Superman. E a gente tem um Coringa num outro universo, que é o Coringa que tá preparando um plano. Então, é muito interessante, porque o Injustice, ele não traz um Coringa. Ele traz dois Coringas. A gente poderia até dizer que ele traz três, porque no Injustice 2, vem aquele Coringa meio leto, né? Bem estranho ali. É também retratado de uma forma única, né? Então, a gente percebe que a Netherrealm, ela teve esse cuidado de dar personalidade pro Coringa também, da mesma forma como a gente viu lá nos jogos da série Arkham. Exatamente, cara. Isso é muito legal. A Netherrealm tá de parabéns, porque eles exploraram bem aí o vilão. Enalteceram ainda mais o que é o personagem. Com certeza, ele ficou ainda mais popular do que ele já era com a série Arkham também, com essa participação dele aí. E ele é um personagem muito bom de se jogar, inclusive, nos jogos de luta. Estou animado pro Coringa do Mortal Kombat 11. Daí, Alan, a gente parte aqui, a gente tem mais dois jogos pra poder comentar, que é o Batman da Telltale, entendeu? Aquela mesma empresa que criou jogos espetaculares ali, como The Walking Dead, que ganhou o jogo do ano aí, se eu não me engano, em 2016. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que eu já não lembro muito bem. Lançaram também um jogo do Game of Thrones, com sua forma de contar a história ali. E também fizeram a mesma coisa de contar a sua versão do Batman, entendeu? E o que é interessante nesses jogos da Telltale, Alan, é que eles exploram o desenvolvimento psicológico do Coringa ali. Ele surge como um cara chamado John Doe, que é um paciente até então desconhecido do Asila Arkham lá, que acaba se envolvendo na série de eventos de nós jogadores ali. E o mais interessante de tudo isso é que as nossas escolhas de diálogo moldam o final. Esse jogo especificamente foi um que eu não joguei e quero muito jogar pra poder ver, porque eu gostei pra caramba do The Walking Dead da Telltale. Inclusive, eu tenho que jogar aí os últimos episódios, não tenho que sair. Mas e você, Alan? Você chegou a jogar também? Olha, eu joguei vários jogos da Telltale. Eu joguei o primeiro do Batman, que não foi tão bom quanto eu gostaria que fosse. E é esse que foi o melhor do Batman ali, do Enemy Within. Eu perdi também, não consegui ter contato, mas é interessante essa questão de que esse melhor jogo, ele é justo o jogo onde você vai em cima do psicológico do Coringa. No primeiro jogo ali, é retratado o surgimento do Batman. E nesse segundo, pelo visto o surgimento do Coringa, o Coringa sempre algo que traz a fórmula do sucesso. Ele é um personagem que colocou no jogo ali, mudou completamente. O Coringa é um personagem que tem várias camadas ali, cara. E se eles quiserem criar uma história totalmente diferente pro cara ali, mas explorando a sua psique, né? O seu psicológico, digamos assim, eles conseguem fazer e de forma muito interessante e bem diferente do que eles já fizeram até hoje. É muito legal isso. E com isso, meus amigos, a gente parte pro último jogo que a gente vai citar aqui, que é o Batman Return of the Joker, né? Com a popularidade aí do filme do Batman que foi lançado em 1989, que o grande Jack Nicholson, cara, eu não esqueço da atuação desse cara até hoje, O Coringa, é claro, teve uma popularidade maior por conta disso, porque ele foi pras telonas, foi interpretado aí por um astro do cinema. Então era natural de se pensar que com isso, a indústria do entretenimento ia aproveitar essa popularidade e criar jogos também. Então, nós temos aí esse Return of the Joker, que é um jogo que eu não joguei, mas o nosso querido Alanis teve contato, né, brother? Na verdade, eu tive contato com vários jogos do Batman ali, principalmente nessa fase, né? Da década de 80 e tal. Minha vida inteira eu joguei joguinho do Batman. E esse Return of the Joker, cara, ele é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. Você vai jogando com o Batman, aí pegando umas arminhas diferentes. É um jogo que eu gostava muito da época ali, era o melhor visual que eu tinha visto até então. Ele traz ali como principal vilão o Coringa. Pois é, meus amigos. E tem diversos outros jogos aí que o Coringa participa, entendeu? É uma lista muito grande mesmo. Tanto com ele como vilão principal ali, com ele como personagem jogável também, como são os jogos aí da Netherrealm, por exemplo, entendeu? E com tudo isso, meus amigos, a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo e complementar essa lista com os principais jogos onde o Coringa aparece aí. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Temos certeza que cada um aí que vai assistir esse vídeo agora pode ter tido uma experiência diferente com o personagem nesse mundo de jogos eletrônicos. Então esse tipo de vídeo é legal para a gente poder justamente debater essas experiências aqui embaixo. Então mandem ver aí. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo para ver no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se dá uma olhada na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos!